Fosse e Dictiosauros são encontrados em rochas mais antigas que o esperado, no caso, no período onde aconteceu a extinção do Permiano, mostrando que esses bichos eram mais antigos do que se pensava, ou seja, surgiram antes dos dinossauros. Isso significa que eles viveram junto com anfíbios terminospondilos gigantes, que não por acaso, tiveram suas pegadas e rastros encontrados na África, sugerindo que eles arrastavam a barriga no chão, mais ou menos como crocodilos. Eu sou bem mais antigo do que vocês se imaginam. Ah, olha lá o vulcão, isso é normal. E a série spin-off não começou ainda, para de gravar. Bom, essa interrupção é porque em julho, aqui no canal, estrearemos a série animada Pérmico, o primeiro spin-off do mesmo saco zoado. Fique ligado para mais novidades em breve sobre essa série, que vai se passar num fim de mundo. Literalmente.